39 a 0 40 a 0 Eparema? Embalagem nova? Vai daí! Eparema é pra quando a comida cai mal E não tem caído nada aí nessa barriga Não é não? 40 a 1 Já viu a embalagem nova de Eparema? E os novos sabores? Laranja e Guaraná Aí, espantou tudo! Vamos comer o que agora, pô? Adivinha? Sapinho desinformado! Eparema, nova embalagem, novos sabores